Deixa eu falar com o Tiago Silva, nossa equipe de reportagem, nossas equipes de reportagem não param. Estão 24 horas por dia na rua e agora tem acidente gravíssimo em São José dos Pinhais. Tiago Silva tem as informações, conta pra mim, Tiago. Pois é, Jace, eu tô aqui em borda do campo, São José dos Pinhais. Tô observando a aeronave aqui da polícia atendendo a um gravíssimo acidente. São pelo menos três vítimas em estado muito grave dentro desse carro. Esse veículo gol acabou atingindo a lateral desse caminhão guincho aqui, Jace. Nós estamos na rua Arlinda Liberato Ferreira Costa e agora a gente tá indo aqui pela via, Jace, pra mostrar no balanço geral o voo pela vida, porque a aeronave já está decolando daqui de São José dos Pinhais. A informação é que, infelizmente, Jace, o veículo branco onde estavam as vítimas acabou avançando a preferencial, furou a preferencial, bateu contra esse caminhão guincho e agora estão retirando a vítima ali da ambulância, uma das vítimas do estado mais grave. São pelo menos três vítimas aqui e o Corpo de Bombeiros utiliza um código 3 pra essas vítimas, que é um código grave, viu, Jace. São três vítimas em estado grave. As vítimas agora estão sendo, então, transportadas aqui pra aeronave. Você sabe, Jace, você que é experiente, que nesse momento qualquer segundo que se ganhe, né, é suficiente pra salvar a vida de uma vítima. Então, a vítima agora, devidamente imobilizada, foi colocada aqui na aeronave da Polícia Militar, o apoio, inclusive, dos bombeiros que trabalharam nessa ocorrência, foi aqui o local onde conseguiu o pouso e essa vítima agora deve ser levada, então, de helicóptero para um hospital na região de Curitiba. Repito, Jace, é o voo da vida aqui de São José dos Pinhais, acidente grave registrado por aqui, pelo menos três vítimas em estado grave desta colisão envolvendo um veículo Gol e um caminhão guincho e agora o pessoal já devidamente finalizando aqui, né, a vítima dentro da aeronave e o helicóptero deve decolar aqui de São José dos Pinhais em direção ao hospital da região de Curitiba por conta de mais um acidente gravíssimo registrado aqui na região metropolitana de Curitiba. Jace, se você me permite, o Marcelo foi o socorrista que chegou por primeiro aqui. O Marcelo, você chegou rapidamente, qual que era a situação em relação às vítimas presas, as ferragens, é isso? Nós chegamos junto com o escalão do bombeiro, de imediato o pessoal armou os encarceradores, uma das vítimas estava encarcerada e uma fora do veículo e a criança já tinha sido retirada do local. Uma criança, inclusive, entre as vítimas? Tem isso, estamos levantando agora os dados, a ambulância vai voltar lá para avaliar, porque tinham levado para a UPA, não atenderam, trouxeram de volta. A criança, então, saiu daqui, foi para a UPA e o estado mais grave seria dessa pessoa que vai decolar a aeronave agora? É, os dois sexos masculinos são as duas vítimas graves. Seriam dois código 3, como vocês utilizam? Dois código 3 e a criança código 2. A criança também, uma criança de mais ou menos quantos anos, tem idade não? Eu acho que em torno de uns 10 anos no máximo. Então, a criança pegaram, não é o aconselhável, mas levaram para a UPA aqui nas proximidades? Infelizmente fizeram isso, depois trouxeram novamente porque foi recusado o atendimento, daí agora a equipe do CETA está avaliando ela. Então, tá bom, muito obrigado ao socorrista Marcelo, tudo preparado aqui para o voo pela vida já, uma criança entre as vítimas, duas vítimas em estado grave, o pessoal está acionando a aeronave agora e por conta desse acidente aqui, todo o aparato do corpo de bombeiros, a aeronave vai decolar daqui em direção a um hospital na Grande Curitiba. Três pessoas feridas e infelizmente uma criança, aproximadamente 10 anos também, se feriu desse acidente aqui na região de Borda do Campo, em São José dos Pinhais. Mais uma pessoa sendo salva pelo corpo de bombeiros, Jarson. Muito bem, obrigado Tiago pelas informações, acidente na Borda do Campo, gravíssimo. A orientação, a gente sempre lembra, né, é para não mexer as pessoas vítimas de acidente, até porque você pode provocar um mal maior nessa pessoa. Então, o ideal é realmente deixar a pessoa isolada, o ambiente e chamar o socorro. Essa é a orientação aí do resgate, principalmente, é importante. Tomara que essas pessoas possam se recuperar brevemente, e o Tiago tem razão. Cada segundo agora é importante para salvar aí a vida dessa pessoa que está nessa aeronave, que decola nesse momento, ali nesse campo, nesse campinho aí em Borda do Campo, em São José dos Pinhais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.